É, a verdade nunca houve amor, eu fui seu passatempo Você brincou com os meus sonhos, com meus sentimentos Eu confiei em suas promessas e agora eu estou aqui Olha eu aqui, quer saber? Eu acho que você tá esquecendo que o mundo dá voltas Eu já tô enxergando o dia, tô contando as horas Pra te ver batendo aos prantos na minha porta Escreve aí Ainda vou te ver bebendo, chamando o meu nome Ainda vou deletar suas fotos no meu telefone Mas enquanto isso não acontece, a saudade consome Escreve aí Ainda vai dormir chorando, abraçando o travesseiro Ainda vai comprar do meu perfume pra sentir meu cheiro Mas enquanto isso não acontece, eu vou dando o meu jeito Vou descer outra dose maldita, arrasga meu peito Quer saber? Eu acho que você tá esquecendo que o mundo dá voltas Eu já tô enxergando o dia, tô contando as horas Pra te ver batendo aos prantos na minha porta Escreve aí Escreve aí Ainda vai dormir chorando, abraçando o travesseiro Ainda vai dormir chorando, abraçando o travesseiro Ainda vai comprar do meu perfume pra sentir meu cheiro Mas enquanto isso não acontece, eu vou dando o meu jeito Vou descer outra dose maldita, arrasga meu peito Vou descer outra dose maldita, arrasga meu peito